Paulo Afonso do Distrito de Bragança. Eu apoio o Pedro Santana Lopes porque acho que é o único candidato que conseguirá devolver a alma humanista, personalista e social-democrata ao nosso partido. É o único que será capaz de devolver a matriz PPD ao PSD. Por isso, no dia 13 de janeiro, voto Pedro Santana Lopes.